A LL é a nossa América Latina Logística, é a nossa empresa ferroviária, que vem atuando em vários pontos do país, tem mais uma morte no meio do seu caminho, viu? Um professor, aqui na região, morreu ao ter o carro atropelado por uma composição. Mais uma cidade da região vive o drama das passagens de nível, sem as tais cancelas que poderiam evitar acidentes graves como esse que vitimou esse professor. Dessa vez um homem morreu ao ser atingido por um trem da América Latina Logística em São José do Rio Preto, ontem pela manhã. O acidente foi próximo a marginal da BR-153. A vítima, que era professor de educação física, estava indo trabalhar em uma escola para portadores de deficiência física e mental, quando seu carro foi atingido por um trem ao cruzar a linha férrea. A polícia militar e o corpo de bombeiros já foram acionados e ainda se encontravam no local por volta das nove e meia da manhã, quando a informação foi divulgada. Os trabalhos de perícia foram feitos e, de acordo com a PM, não se sabe ainda se houve problema mecânico no veículo ou se a falha foi na sinalização da passagem do trem. A América Latina Logística, concessionária responsável pelo trecho ferroviário, até o momento não se pronunciou. Agora, esses acidentes têm acontecido cada vez em maior proporção. E eu estou percebendo aqui, pelos dados, que a gente chega à conclusão de que, de repente, o movimento de trens, esse movimento aumentou muito na malha ferroviária de vários estados brasileiros. Só que o sistema de segurança não acompanhou exatamente o movimento dessas composições. Não acompanhou, não, né? Sequer foi alterado. É o mesmo esquema do tempo em que passava um trem a cada quinze dias. Aquele esquema é da época em que a FEPAS estava sendo desativada. O esquema foi o mesmo, a movimentação aumentou significativamente e, na verdade, também é aquela mesma questão, né? Não há uma cobrança, não há um rigor maior, não há exigências e, com certeza, a situação fica como está, aumentando aí o número de acidentes e as tragédias que acontecem nas linhas ferras por todo o estado de São Paulo.